Para acessar a plataforma Freire da Capes, entre no endereço freire.capes.gov.br. Em seguida, clique na opção Entrar ou Acesse Aqui. O acesso à plataforma deve ser realizado utilizando as opções gov.br ou Capes ou OrcID. Orientamos a acessar a plataforma Freire utilizando preferencialmente a opção gov.br, com o uso de login e senha. Caso ainda não possua login do sistema gov.br, você pode criar sua conta no endereço gov.br. Com a sua conta gov, clique na opção correspondente e insira seu CPF e siga as instruções indicadas pelo sistema. O login, por meio da opção Capes, é indicado apenas para quem já possui cadastro nos sistemas da Capes. Para acessar, clique na opção Capes e digite seu CPF e senha para entrar na plataforma Freire. Caso tenha esquecido a sua senha, clique em Esqueci minha senha, informe seu CPF e solicite o envio de nova senha. Verifique, na mensagem exibida, se o e-mail cadastrado na Capes para receber a nova senha está atualizado. Se não estiver, clique no local indicado e siga as orientações apresentadas na tela. Após a recuperação da senha, realize o acesso à plataforma Freire utilizando o login e senha. O acesso pelo sistema OrcID, identificador digital para pesquisadores que publicam artigos científicos, também é indicado apenas para aqueles que já possuem o login. Se você não possui cadastro na Capes ou no sistema OrcID, deverá seguir com o login por meio do gov.br. Na página inicial de acesso da plataforma, no menu superior esquerdo, é possível consultar as opções sobre a plataforma e perguntas frequentes para mais informações. Pronto! Acesse a plataforma Freire para cadastrar seu currículo e usufrua das demais ferramentas disponíveis para participantes e candidatos aos programas de formação de professores da educação básica. Ficou com alguma dúvida? Envie e-mail para freire.curriculo.com.br